Olá, nosso tema hoje é o tracomo, então vamos falar da epidemiologia e controle dessa doença, que eu acredito que a maioria de vocês não conhece, mas nós vamos ver do que se trata. O objetivo geral é conhecer a doença e as intervenções voltadas ao seu controle. Nós vamos falar das características clínicas, epidemiológicas, distribuição dessa doença no Brasil e no mundo, quais são as intervenções que são feitas e quem que faz isso, quem é que trabalha com isso. Bom, então o tracomo é uma doença ocular, é uma ceratoconjuntivite, o que é isso? Então é um processo inflamatório que envolve a córnea, então o ceratoconjuntivite, as conjuntivas. Então vamos olhar aqui a anatomia do olho para a gente relembrar o que é isso. A córnea é essa medida, essa membrana transparente que fica em cima da íris, a parte colorida do olho e da pupila, que é o buraquinho aqui no meio, certo? Então visto aqui no corte transversal, a córnea está aqui, nessa parte externa do olho. E as conjuntivas, acho que todo mundo sabe, é a membrana também transparente que envolve as pálpebras, a parte interior da pálpebra inferior e superior e também essa outra parte do olho, a parte branca do olho. Então as conjuntivas cobrem também essa parte branca do olho, que é chamada a esclera, certo? Então o tracoma vai afetar as conjuntivas e a córnea. E é uma doença crônica e o indivíduo pode ficar a vida inteira com ela e pode levar à perda da acuidade visual e até mesmo à cegueira. Então aqui é um olho com tracoma, certo? Existem mais de 20 milhões de pessoas portadoras de tracoma no mundo, das quais em torno de 10% delas tem algum grau de déficit visual e um milhão de cegos por tracoma e representa 3, quase 4% dos casos de cegueira prevenível. Predomina no sexo feminino, não porque haja maior suscetibilidade das mulheres, mas as mulheres, na maior parte das sociedades humanas, são quem tem por responsabilidade o cuidado das crianças pequenas. E as crianças pequenas são o reservatório da bactéria do tracoma. Então, por estarem em contato mais próximo com as crianças, as mulheres têm maior risco para o tracoma. E, como a gente falou, é uma doença crônica e começa muito cedo na vida. Então, nas comunidades onde o tracoma é endêmico, as crianças vão se infectar ainda no primeiro ano de vida. E, durante a infância, elas vão ter a fase inflamatória da doença. E essa fase inflamatória pode gerar sequelas. E essas sequelas só vão aparecer quando aquela criança que teve tracoma fica idosa. Então, quando ela fica idosa, que vão aparecer as sequelas do tracoma. A prevalência é maior em áreas rurais dos países em desenvolvimento. E está relacionada com pobreza, com baixas condições socioeconômicas e com precariedade de condições sanitárias e de higiene. A bactéria, que é o agente etiológico do tracoma, é a Clamidia tracomatis. É uma bactéria que tem características parecidas com os vírus. Ela não tem um citoplasma. Ela depende da máquina celular, das células que ela invade para sobreviver. Tem vários sorotipos. Os sorotipos A, B, BA e C são os do tracoma. E os do D até o K são agentes etiológicos de doenças sexualmente transmissíveis, de uretrites e cervicites nas mulheres. E o L1, L2 e L3 são os agentes etiológicos de outra doença sexualmente transmissível, o linfogranuloma venéreo. Então, a bactéria, ela tem predileção, ela vive em mucosas. Tanto mucosa ocular quanto na mucosa genital e, eventualmente, na mucosa respiratória também. Então, o que que acontece? Na primeira vez que a criança se infecta com a Clamidia tracomatis, ela vai ter uma conjuntivite que vai sarar sozinha. Uma conjuntivite sem maior gravidade e cura sozinha. Porém, quando ela se reinfecta, cada reinfecção, a reação inflamatória vai se tornando mais grave. E essa reação inflamatória grave, quando regride, deixa um pontinho de cicatriz na conjuntiva. E isso vai acumulando. Então, várias reinfecções e vários pontos de cicatriz na conjuntiva. Então, o indivíduo fica com as conjuntivas com cicatrizes. Quando ele fica mais velho, a musculatura das pálpebras começa a ficar mais fraca. E o que acontece? Então, essas cicatrizes começam a puxar a pálpebra para dentro. Então, a bórbata da pálpebra, onde tem os cílios, começa a virar na direção do olho. E, na continuidade disso, então, começa a dar lesão do olho, começa a perfurar o olho. Os cílios perfuram o olho e perfuram a córnea, que é a membrana transparente. Essa perfuração de córnea também vai cicatrizar e vai formar um pontinho opaco. Então, ali não vai passar a luz e a pessoa não vai ver naquele ponto. E, com múltiplos pontos, ela pode chegar à cegueira. Como é que se transmite o tracoma? Diretamente, de pessoa a pessoa. Então, mão no olho, mão na mão do outro, ou mão no olho da outra pessoa. Está certo? Ou também por objetos contaminados. Quais os objetos mais importantes? Toalhas, sabonete, coisas de uso doméstico, fronhas de cobrir os travesseiros. Então, esses são os principais objetos contaminados. Em locais onde tem muito tracoma, a gente pode ter transmissão por insetos, por vetores alados, como a mosca do comum, a mosca doméstica, ou aquela mosquinha lambiódios, que é comum no interior, a hipélates. O que é que acontece? A mosca vai pousar no olho da criança e vai se contaminar e depois vai pousar no outro olho. As pessoas, quem tem aquela conjuntivite, o que é que sente? Os sintomas mais frequentes são ardor e prurivo, ou seja, ter coceira e ter o olho ardendo. Ou sensação de corpo estranho, tem alguma coisa no olho. Também pode ter fotofobia, pode ter lacrimejamento, pode ter um pouquinho de secreção no olho, mas uma parte dos casos não sente nada, é assintomático. Como é que se faz o diagnóstico? Na saúde pública, a gente faz o diagnóstico clínico. Então, a gente vai virar a pálpebra, fazer a reversão da pálpebra e examinar a pálpebra superior. Então, é uma manobra muito simples e usamos uma lupa binocular de 2,5 vezes de aumento. Usamos ou a luz natural, se é possível, em um ambiente externo, ou uma luz artificial, uma lanterna, para iluminar o olho. E é necessário que o profissional seja treinado. Então, ele vai passar um treinamento de padronização para aprender a fazer o diagnóstico. Existem técnicas laboratoriais, eventualmente. Então, o padrão ouro é a cultura de clamídia, então você tem que fazer um raspado da conjuntiva, e semear no meio de cultura, esperar a bactéria crescer. Existe um método direto, que é uma imunofluorescência indireta, ou imunofluorescência direta. A gente vai fazer o raspado, colocar em uma lâmina e corar com um corante fluorescente. Se tiver clamídia, vai ter os pontinhos fluorescentes. E, mais recentemente, atualmente se faz também por PCR, por identificação do DNA da bactéria. Mas isso é usado basicamente em pesquisa. No dia a dia da saúde pública é feito o diagnóstico clínico. Então, aqui algumas fotos das situações. Aqui é o... revertendo o olho para a gente fazer o exame. Aqui uma outra pessoa. E aqui fazendo a coleta do material para o laboratório. Então, sintetizando, aí que vocês veem aqui a criancinha cheia de moscas parada no rosto dela. Então, isso é muito comum em alguns lugares da África. As pessoas não se dão nem ao trabalho de abanar as moscas que estão pousadas no rosto. Bom, então é o acérato conjuntivite, crônica e recidivante, cujo agente etiológico é clamídia trachomatis. A fonte de infecção são pessoas com infecção ativa. Então, não tem envolvimento de animais. Pode ter as moscas como vetores mecânicos. E o período de incubação entre a exposição e o aparecimento de sintomas de cinco a doze dias. Então, aqui são vários olhos. E a gente vai ver como é... com o trachoma, a gente vai ver como é feito o diagnóstico. Então, em 1987, a Organização Mundial da Saúde apresentou um esquema simplificado para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque grande parte do mundo e nas populações pobres onde ocorre trachoma, tem poucos oftalmologistas ou não tem oftalmologistas ou não tem nem sequer médicos. Então, esse sistema simplificado foi desenvolvido para possibilitar que até os agentes comunitários, os agentes de saúde, possam fazer o diagnóstico. Então, ele é baseado na presença ou ausência de cinco sinais, que são o trachoma folicular, que se chama TF, trachoma intenso, TI, a cicatriz trachomatosa, TS, que vem do inglês, trachomatose scarring, a triquíase trachomatosa e a opacificação de córnea. Então, quando você vai fazer o exame de uma criança, você vai ter de anotar no formulário a presença ou ausência desses cinco sinais nos dois olhos, olho direito, olho esquerdo. Nós vamos ver como é que eles são. Que primeiro é a pálpebra superior invertida e é nessa área aqui que está marcada que a gente faz o diagnóstico. Então, aqui é um olho normal. Como é que a gente sabe que esse olho é normal? Então, a conjuntiva é lisa, ela não está grossa, não está espessada e a gente vê os vasos, olha aqui, as veias em toda extensão da conjuntiva tarsal superior. Aí, o primeiro sinal, que é o trachoma folicular, TF. Então, olha, parecem várias bolinhas aqui e a gente ainda consegue ver os vasos. Os folículos muito pequenos a gente não conta. E como é uma coisa simplificada, a Organização Mundial da Saúde adotou a seguinte regra, você tem de ver, contar pelo menos cinco folículos. Então, veja, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se você tiver cinco, você diz que esse olho tem TF. aqui outro olho também com TF. Em um, dois, três, quatro, cinco. Quando você está vendo ao vivo, são bolinhas, é como se fosse uma pequena espinha dentro do olho. Aqui, de novo, mais vários folículos, está certo? Aqui já é o grau mais avançado da inflamação. Então, chamado tracoma intenso. Então, pode ter também folículos, a gente vai marcar que tem TF, como aqui, olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, mas você tem um espessamento dessa conjuntiva e você não consegue ver mais os vasos da conjuntiva. Então, esse é classificado como TI, tracoma intenso. impossibilita que a gente veja 50% ou mais dos vasos sanguíneos. De novo, aqui, um tracoma intenso. E, então, suponhamos que aquela doença, cada folículo daquele, quando ele regride, forma um pontinho de cicatriz. Então, vai outro, 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 essas cicatrizes vão se juntando e formam essas linhas brancas aqui, que aí, esse é o diagnóstico de TS, do tracoma cicatricial, cicatrizes pelo tracoma. Aqui, de novo, uma pálpebra cheia de cicatrizes. Uma criança. Aí, o que acontece? Quando essa criança passa dos 50, 60 anos, os músculos dessa pálpebra começam a ficar mais frágeis. E aí, a pálpebra, essas cicatrizes vão puxando o olho para dentro e os cílios começam a tocar na córnea e vão causar lesão da córnea. Então, mais uma TS aqui, cicatrizes. E aqui, olha, já é a lesão seguinte, a triquíase tracomatosa. Então, você tem os cílios tocando o globo ocular. E quando esse cílio toca o globo ocular, ele fura a córnea e vai fazer um pontinho, uma feridinha que vai cicatrizar. E essa cicatriz, ela vai ficar branca. Então, vai romper a transparência da córnea. E naquele ponto ali, então, a pessoa não vai ver mais naquele ponto. E aí, vai acumulando pontos, pontos e pontos. E, aqui, outra triquíase, e aqui tem essa pessoa que tem catarata também, é uma pessoa mais idosa. e outra triquíase, e aqui já vem a opacidade de córnea. Então, vocês veem que a gente não vê mais a borda da íris aqui, está pouco delimitada e já tem pontos de opacificação. E aqui, a perda total do olho, toda a córnea inteira opacificada. Então, é um processo que vai durar a vida inteira da pessoa. e o que que a gente faz? Na fase inflamatória, nós vamos tratar, nós vamos tratar com um antibiótico, a azitromicina. Qual é a vantagem desse antibiótico? É que dá uma dose única. Então, você faz o diagnóstico, na mesma hora, você põe o comprimido na boca da criança e trata a criança, ou o comprimido ou o remédio na mesma hora. Então, essa é a foto do medicamento. E, no programa de controle mundial, o que que se estabeleceu? Se, numa comunidade, a gente faz um inquérito de prevalência e encontra mais de 10% das pessoas, das crianças de 1 a 9 anos contra a coma folicular, então, a gente faz o tratamento em massa, o tratamento coletivo de todo mundo, de quem está doente e de quem não está, adulto e criança. Então, é uma coisa difícil de fazer, mas é a medida indicada. Se a prevalência está abaixo de 10%, então, a gente vai fazer o tratamento dos casos ou das famílias do caso e de quem convive com ele no domicílio. E, esse tratamento em massa, ele tem que ser feito pelo menos em 3 anos seguintes e aí você reabalia, faz um novo inquérito de prevalência. Se não abaixou para baixo dos 5%, faz novas rodadas anuais. Quando já chegou na triquíase, que a pálpebra já está invertida, já está voltada para dentro ou já tem opacidade de córnea, a gente vai fazer uma cirurgia. Então, faz uma cirurgia que vai fazer a pálpebra voltar para o lugar dela. Além disso, quer dizer, você trata as pessoas e você não resolve o problema, porque o problema delas é falta de água, falta de higiene, acúmulo de moscas, acúmulo de lixo. Então, a solução para o tracoma é saneamento, destino adequado dos dejetos e estímulo à higiene pessoal. O que se faz? Então, você tratou uma criança, você viu que tinha tracoma. Aí, você vai reagendar para daqui voltar, ela voltar seis meses e doze meses depois, para a gente verificar se ela continua sem tracoma ou se não, vamos tratar de novo. E as sequelas, eles vão ter de fazer a cirurgia e vão ter de continuar sendo acompanhados, porque essa cirurgia tem 30% de recidiva. Então, depois de alguns anos, 30% de quem fez a correção cirúrgica volta a ter triquias e tem que fazer de novo. Aqui no estado de São Paulo, a gente registra no livro das unidades, das UBS, esses casos de cicatrizes e sequelares e agenda para a consulta especializada no nível secundário de oftalmologia e, eventualmente, a oftalmologia vai agendá-los para o nível terciário de cirurgia oftalmológica. E quando tem um caso positivo numa família, você tem de analisar todo mundo, você tem de trazer todo mundo ou ir na casa para fazer o exame de todo mundo que mora com aquele caso. O programa mundial adotou essa sigla, que é a sigla em inglês SAFE, quer dizer segurança, seguro. E cada letra dessas tem um significado. S é para cirurgia, para cirurgia de triquias, surgery, do inglês. A para o antibiótico. F para higiene pessoal, para a face, facial hygiene. E o E é o saneamento ambiental, environment, do inglês. Então, esses são os quatro pilares de intervenção propostos pela Organização Mundial da Saúde para o controle do tracoma. Qual é a situação do mundo? Então, tem tracoma em mais de 50 países, em todas as regiões do mundo, principalmente na África e no Oriente Médio. Então, é a principal causa de cegueira infecciosa, 241 milhões de pessoas vivem nas áreas endêmicas, 21 milhões de casos estimados, 2 milhões com déficit visual, 1 milhão de cegos e 7 milhões de pessoas têm triquias, ou seja, têm potencial de ficarem cegos ou de terem deficiência visual. E dos 55 países da África, 29 deles têm tracoma endêmico. Então, as áreas em vermelho aqui, são as áreas que a OMS reconhece como tendo tracoma e essas áreas em cor de rosa são áreas que avançaram na direção já da eliminação. Aqui, olha, são os inquéritos que a OMS vem fazendo na África e aqui as prevalências, a prevalência maior nas áreas vermelhas. Então, a gente vê que tem muitas áreas com tracoma ativo inflamatório, em alta prevalência na África. Nas Américas, o tracoma é residual. Então, aqui no continente americano, são poucos os países do mundo que, ou do continente, que detectam tracoma. Então, o Brasil é um deles, a Guatemala, uma área específica da Guatemala, no México, também no estado de Chiapas, que é o estado aqui mais pobre do México, e foi identificado depois que o Brasil deu o alerta e começou a trabalhar, alguns países vizinhos da região amazônica também identificaram o tracoma, como o Peru e a Colômbia. O tracoma não existia entre os indígenas aqui das Américas, está certo? Então, ele foi trazido pelos colonizadores europeus, primeiro pelos europeus, depois pelos colonizadores que vieram do Oriente Médio, da Síria e do Líbano, e depois pelos que vieram do Japão. Então, todos esses trouxeram para cá e, a partir de alguns focos, então, um foco do Nordeste e outro aqui em São Paulo, com a interiorização da população, o tracoma foi levado para o Brasil inteiro. Ele, hoje, é considerado uma das doenças tropicais negligenciadas pela Organização Mundial da Saúde. O programa de tracoma é bem antigo. Aqui em São Paulo, as primeiras medidas de controle do tracoma no estado de São Paulo começaram a ser implementadas em 1904 pelo Emílio Ribas. Logo depois que eles controlaram a febre amarela, começaram a se preocupar com o tracoma. 1904 é uma época de intensa imigração estrangeira de europeus e depois de pessoas do Japão para aqui para São Paulo. Quem migrava eram populações grande parte da zona rural que vinham com hábitos de higiene precário e eram muito pobres e eles então traziam o tracoma para São Paulo. E, no nível federal, demorou mais. Então, o tracoma federal começou, a campanha federal do tracoma acabou começando só em 1956. São Paulo já tinha mais de 50 anos que fazia ações de controle do tracoma. Essa era a situação em 1974-76, no inquérito em população escolar. Vejam que, em algumas áreas do país, principalmente a região norte, a prevalência era muito alta, mas aqui em São Paulo foi muito baixa nesse inquérito. E São Paulo, então resolveu que o tracoma estava erradicado aqui em São Paulo e acabou, isso acabou influenciando o nível federal e o nível federal foi diminuindo também a intervenção, o investimento nesse programa. como é que a vigilância está estruturada aqui em São Paulo e no Brasil? Basicamente, a partir da intervenção em escolares, então se faz inquéritos de prevalência em escolares, esses casos são acompanhados e as famílias, então a partir da criança se chega à família, se faz o tratamento do caso dos comunicantes e os casos de triquíase e de opacidade de córdia são encaminhados para a oftalmologia. Entre 2002 e 2008, então teve aquela influência de São Paulo dizer que tinha erradicado, sem ter erradicado, e só nos anos 80, então entre 1970 e o final dos 80, passou um período sem ter intervenção de controle aqui no estado de São Paulo e a federal diminuindo. Só que uma cidade do interior deu um alerta e se reconheceu que o tracoma continuava a existir aqui no interior de São Paulo. Para ter uma ideia do tamanho do problema, já que o programa não conseguia atingir o país inteiro, foi feito um inquérito de prevalência entre escolares. Então a gente fez a proposta de fazermos o inquérito em crianças da primeira a quarta série no ensino público fundamental e selecionamos como o tracoma tem a ver com pobreza, nós selecionamos os 50% dos municípios pela mediana, os que tinham a renda per capita mais baixa, o índice, aliás, não foi só a renda per capita, o índice de desenvolvimento humano municipal abaixo da média nacional. e aí fizemos uma amostra aleatória da população de escolares do Brasil, da rede pública do Brasil, dividimos os municípios em três extratos pelos tercís, então municípios grandes, médios e pequenos e o tamanho calculado da amostra foi de 7.200 escolares exceto o Distrito Federal que o Distrito Federal é uma unidade pequena que não tem municípios, então foi calculado uma amostra menor para o Distrito Federal. E o resultado final, nós examinamos 166 mil crianças em 1.500 municípios que foram amostrados, encontramos 8.400 casos com uma prevalência de 5%. Aqui por estado a gente vai ver, então vamos lembrar, quer dizer, o limite aceitável da prevalência é de 5%, e aí a gente vê vários estados brasileiros que estão aqui em amarelo estavam acima de 5% nessa época. Chama a atenção se a prevalência mais alta que foi encontrada foi no Amazonas 9% e no Ceará quase 9% também. A prevalência foi mais alta aqui de 0 a 4 anos só que tinha muito poucas crianças, a gente pegou da primeira à quarta série. Então, encontramos crianças menores com 4 anos, mas foram muito poucas e elas tiveram a prevalência mais alta. Isso é esperado, então, quando você faz um inquérito populacional sem ser em escola, você vai encontrar a prevalência mais alta nas crianças menores. diminui com o avançar da idade e a prevalência total ficou em torno de 5%. Igual entre meninos e meninas, não teve diferença, mas teve diferença significativa aqui da zona rural e zona urbana. Então, a maior prevalência na zona rural. E, entre as regiões do país, maior prevalência na região norte. Chama a atenção, ao fazer esse inquérito, nós percebemos que o tracoma estava diminuindo, que a tendência era de diminuição, a gente teve pouquíssimos casos de cicatrizes, ou seja, significa que não tinha mais tracoma tão grave nas populações, mas isso foi diferente nos distritos sanitários indígenas. Então, nas áreas indígenas encontramos prevalências altíssimas. Então, como exemplo, aqui no Alto Rio Negro, que é no município de São Gabriel da Cachoeira, quase 50% das pessoas examinadas tinham tracoma. Então, hoje, a gente tem uma queda muito grande do tracoma no país. Possivelmente, essa queda foi facilitada com dois programas federais que foram instalados nesse período. Foi o programa de cisternas, que conseguiu, então, resolver o problema de falta de disponibilidade de água de grande parte das populações rurais. E o programa de distribuição de renda, o programa de Bolsa Família. Então, com isso, reduziu-se muito a prevalência de tracoma no país e sobrou nos indígenas. Os chueiros que não tinham tracoma e receberam o tracoma que veio dos europeus e hoje é onde ainda é na população indígena que persiste o tracoma endêmico grave com causador de cegueira. Porque, para chegar na cegueira, é também dependente da prevalência. quantas vezes mais a pessoa vai se reinfectar, quanto mais gente tiver tracoma, quanto mais bactéria estiver circulando na população. Então, quanto maior a prevalência, a tendência é de ter mais casos graves. depois disso, o programa continua aquela ação que é basicamente como eu falei, fazer inquéritos escolares, tratar os escolares acometidos e buscar as famílias. E a gente vê aqui que nós temos uma baixa adesão ao programa. Então, de 5 mil municípios do Brasil, o máximo que a gente conseguiu que tivesse alguma ação de tracoma em um determinado ano foi em torno de 500, em torno de 10%. E a positividade tem se mantido entre 3% e 4% de positividade em quem é examinado. Então, os municípios entre 2008 e 2015, o número de municípios, municípios com positividade igual a zero aqui, com positividade de zero a 5%, a maioria, e muito poucos acima de 10%, mas existem. O tracoma foi feito doença de notificação compulsória em 92 e depois aqui no estado de São Paulo, mas não no nível federal. Não é doença de notificação compulsória federal, só no estado de São Paulo. Qual é a situação aqui no estado de São Paulo? Então, a gente vê uma série histórica de longa duração, a gente tem também uma baixa adesão de municípios, o estado de São Paulo tem 640 municípios, então a gente vê que aqui até a década de 90, o máximo de adesão que a gente conseguiu foi 155 municípios, depois não tem uma variação, quer dizer, caiu muito durante um determinado período e voltou a subir, ficando nessa média entre 150 e 200 municípios e a detecção, ou seja, o número de casos positivos entre quem é examinado está caindo, então, o último dado aqui dessa série, 2016, a gente tem 1,4%. Então, aqui são os municípios onde a gente teve as maiores taxas de detecção entre 2015 e 2018, então, você vê que tem alguns municípios vermelhinhos e marrons, que a situação foi pior. Aqui a taxa de prevalência, então a gente vê que a gente tem uma queda nos últimos anos. E aquela série histórica até 2018, a gente vê também que o número de municípios dificilmente chega a 200, e a taxa de detecção no último ano da série de 1%. Bom, em 1998, a Assembleia Mundial da Saúde, que é o órgão máximo de decisão da Organização Mundial da Saúde, é uma reunião que tem todo ano, que vão todos os ministros da saúde, de todos os países membros da Organização Mundial da Saúde, aceitou e pactuou a meta de eliminação do tracoma como causa de cegueira até o ano de 2020, que é este ano aqui. Então, o que era a eliminação? A eliminação era implantar a estratégia SAFE e ter uma prevalência de tracoma ativo, de TF, de tracoma folicular, menor que 5% nas crianças de 1 a 9 anos. E como é que você faz isso? Como é que, para você conseguir isso? Então, você tem que fazer um inquérito inicial de prevalência, fazer as ações que vão ser ou tratamento, diagnóstico e tratamento de casos e dos contatos do caso, ou tratamento em massa e depois voltar, depois de pelo menos três anos de tratamento em massa, fazer um novo inquérito para verificar a situação do tracoma. Então, triquíase ter menos que um caso para cada mil habitantes e TF menos que 5% de crianças de 1 a 9 anos em cada comunidade, não é no total. Você pode ter, então, lugares, no geral, você tem abaixo de 5%, mais a persistência de tracoma em outros locais. Então, os inquéritos antes de atingir a meta e entre quem tem entre 5% e 10%, intensificar as atividades e que tem entre quem tem mais de 10%, os municípios fazer o tratamento por três anos ou cinco anos, se a prevalência for maior que 30%, e depois fazer um novo inquérito. O que foi feito aqui no Brasil? Então, a gente tem percebido, quem faz essas intervenções do programa, quem está trabalhando nos inquéritos escolares, uma redução muito grande da prevalência. Então, possivelmente associada àqueles dois programas que eu citei, o programa de cisternas com a melhoria do acesso à água e os programas de distribuição de renda. Então, pensando nisso, o Ministério da Saúde contratou a Fiocruz para fazer um inquérito de base nacional. Então, o que foi feito? Foram selecionadas as regiões mais pobres do Brasil. Então, foram conglomerados de municípios. E nós compusemos nove conglomerados de municípios pegando zonas rurais desses municípios. então foram zonas rurais dos municípios mais pobres do país. E compusemos então nove conglomerados que ficavam todos eles em estados das regiões norte e nordeste. Porque como o nível era muito, o nível de renda e de saneamento que a gente selecionou a partir das variáveis produzidas pelo IBGE, pelo recenseamento, todos os municípios das regiões sul, sudeste e centro-oeste ficam acima desse limite que nós estabelecemos. Então, foram selecionados conglomerados nos estados de Acre, Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Bahia. E esse inquérito já foi concluído, os dados ainda não foram divulgados. Nós encontramos pouquíssimos casos de tracoma, então só encontramos casos positivos em três desses nove conglomerados que foram no Pará, no Ceará e em Alagoas. Ceará e Alagoas foram pouquíssimos casos. O local que teve mais casos foi o conglomerado do estado do Pará, ainda assim abaixo de 5%. Então, temos fortes indícios que o tracoma endêmico como causa de cegueira na população não indígena do Brasil, ele chegou nesse nível da eliminação. Agora, nós estávamos programando para acontecer esse ano, 2020, o inquérito em área indígena. Então, nós também selecionamos as áreas indígenas mais pobres, os indígenas são a população mais pobre do Brasil, então nós selecionamos os mais pobres dentro dos mais pobres e estávamos com tudo montado para entrar em campo durante esse ano de 2020 quando veio a pandemia. Então, nós estamos esperando que as coisas voltem a uma certa normalidade para que a gente possa retomar o inquérito para a população indígena. E aqui no estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde, o CVE, o Centro de Vigilância Epidemiológica, está fazendo a mesma coisa com um outro patamar. Então, lembrando que a pobreza daqui do estado de São Paulo é muito diferente da pobreza da zona rural, do Nordeste da Amazônia e das populações indígenas. Então, nós estamos selecionando também as regiões mais pobres do estado de São Paulo para fazer esses inquéritos. E nós fizemos então um inquérito aqui em dois municípios da Grande São Paulo que eram com grande concentração de pobreza. Um deles é Itapevi, que está marcado aqui, nesse mapa. Então, aqui é o município da capital. Itapevi está para o oeste, próximo ali depois de Barueri, depois do Alphaville. E o outro município foi o município de Francisco Morato, que está no norte aqui da região metropolitana. Então, o município de Itapevi com 220 mil habitantes e Francisco Morato com 168 mil. Nós fizemos um inquérito de 2.400 crianças em cada um desses dois municípios. Então, nós examinamos 5.500 crianças e mais 11 mil pessoas das famílias dessas crianças, totalizando 17 mil pessoas. Dessas 17 mil, 15 mil aceitaram participar e que a gente examinasse os óleos delas. Nós identificamos 179 casos de tracoma, uma prevalência de 1,2%. 178 de ITF e só um de cicatriz em uma pessoa de 66 anos. Ou seja, tem uma prevalência muito baixa de cicatriz, o que indica que nós temos um tracoma de baixa gravidade, com pouca reinfecção e que não leva a sequelas, não leva a cicatrização. Nas crianças de 1 a 9 anos, a prevalência foi de 1,5%. E entre os de 10 anos e mais velhos, a prevalência foi de 1%. E a maior nesse grupo foi de 10 a 19 anos. Ou seja, nós tivemos uma maior prevalência nos adolescentes do que nas crianças pequenas. E entre os adolescentes, era maior, significativamente maior nas meninas do que nos meninos. nós não temos certeza do que isso significa. Talvez indique que as meninas adolescentes têm mais contato com os irmãozinhos pequenos. Talvez elas fiquem em casa no período em que as crianças menores não estão na escola tomando conta das crianças. Mas isso é só uma hipótese e a gente não tem certeza. E entre os dois municípios, a diferença não foi significativa, mas Francisco Morato teve uma prevalência um pouquinho maior que Itapevi. E esses participantes viviam em 42 bairros diferentes. E outros bairros a gente não identificou nada. Mas em quatro bairros a prevalência foi acima de 3%. Ou seja, esses poucos casos estavam concentrados em alguns bairros das duas cidades. Então a prevalência foi menor que 5% nas crianças de 1 a 9 anos. E isso nos sugere que o tracoma não é mais uma causa de cegueira importante nem um problema importante de saúde pública nesses dois municípios. e esse trabalho de certificação da eliminação ele continua aqui no estado de São Paulo. Já tem mais de 200 municípios, principalmente os municípios pequenos, que fizeram inquéritos, fizeram censo de tracoma nas cidades muito pequenas de 2 mil habitantes, 3 mil, a gente examina todo mundo, todas as crianças que estão na escola, não faz amostra. E essa impressão, esse achado tem se confirmado. nós temos uma prevalência muito baixa, o que está em linha com aquele inquérito que eu contei para vocês do Brasil, que foi concluído ano passado. O problema que sobra para a gente é a população indígena, que ainda tem muito tracoma, e mesmo assim a gente não tem uma avaliação padronizada e recente, porque quem faz essa ação são os distritos sanitários indígenas, que seguem um pouco as regras da vigilância epidemiológica, mas sem muito rigor. Então a gente não sabe o número de pessoas examinadas, a gente até tem o número de pessoas examinadas, mas não a representatividade desse número em relação às populações. Então a gente espera que com o inquérito nacional indígena a gente tenha uma ideia mais precisa de como está a situação e do que fazer. A gente já fez muita coisa em indígenas. A gente sabe, por exemplo, que em locais que são muito pobres, populações indígenas pobres, como a de Mato Grosso do Sul, a gente não encontrou outra coma. Então tem também uma distribuição regional que precisa ser melhor elucidada. E nós vamos fazer também um inquérito, os indígenas de São Paulo não entraram no inquérito nacional pelo critério socioeconômico. Então nós aqui, junto com a Secretaria, vamos fazer um inquérito específico para os indígenas aqui do Estado de São Paulo, que tem indígenas aqui na capital, tem indígenas no litoral e tem indígenas em alguns municípios do interior. Então a gente pretende fazer o inquérito em todas essas populações. E é essa situação que a gente tem. Então temos uma doença em processo de eliminação, possivelmente eliminada na população não indígena, mas ainda um problema grave na população indígena brasileira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.